E aí galera, ó, hoje vamos fazer revisão geral CRF 230, tá? Motinha de trilha, então a gente vai fazer aquela nossa geralzona, desmontar ela inteira, verificar tudo, lubrificar tudo, fazer carburação, todos os fluidos, óleo de bengala, caixa de direção, completona, beleza? Vamos filmar aí e vamos acompanhando. E aí 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 E aí, pessoal. Já desmontado. Agora a gente vai fazer a limpeza dos rolamentos da caixa de direção. Eles estão bons. Não vai precisar substituir. Vamos fazer aqui, ó. Limpeza e lubrificação. Todos os rolamentos, tá? Aqui dentro vai rolamento, ó. Não dá pra ver direito, né? Deixa eu ver desse lado. Olha lá, ó. Então tem rolamento aqui e aqui. Rolamento aqui na balança. Tá vendo, ó? Tá engraxadinho, não tá ruim. A gente vai limpar, colocar graxa nova em tudo. Vamos fazer também a limpeza do carburador. Já tá desmontado aqui. Já tiramos. Vamos dar uma olhadinha na vela. Filtro de ar tá aqui. Tá, e é isso, ó. Vamos fazer também a regulagem de válvula. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai fazer aqui a regulagem de válvula dela. E é isso, ó. Gira a zona. Desmonta tudo. Verifica tudo e vem montando. Aqui, ó. As bengalas. A gente vai fazer revisão da suspensão também. Trocar o óleo. Verificar tudo como é que tá lá dentro. Vamos filmando tudo pra vocês aí. Bele? É isso. Ó, pessoal. Tinha achado que a caixa de direção tava boa. Mas a gente foi limpar, ó. Não tá não. A pista dela já tá bem marcada, ó. Já tá até com oxidação, ó. Tá bem fundo já, tá vendo? Não é só mancha. Com essa aqui, vai precisar ser substituída. Ó, a gente vai fazer uma pré-limpeza agora aqui. Aproveitar a desmontadinha, né? Limpar tudo isso aqui, ó. Ó, galera. Caixa de direção nova em cima. Tá de baixo. Deixa eu pegar a pista aí. Pista novinha. A gente vai só dar uma limpadinha aqui. Engraxar. E a nova aqui também. Bele? Limpinho. Só dar mais uma engraxadinha aqui. E montar. E montar. Amarelo é o tiníso de sol. Um patinho de borracha da amarela. A sua é a serenidade. Mara, uma boa corra. Mãe, uma boa corra. Tá muito am Italia. Um patinho de borracha. É a serenidade. Ó galera, a frente já tá feita, caixa de direção substituída. Óleo das bengalas, finalizar a frente agora só falta fazer a limpeza da pinça, o carburador já tá no lugar, já fizemos a limpeza dele também, agora aqui é a parte da suspensão traseira e balança, já tá tudo engraxadinho, tudo limpinho, agora é só montar a traseira. Ó pessoal, agora já quase montada, caixa de ar limpinha, caixa em cima né, tava bem suja, o filtro tava legal, mas a caixa tava suja. Então já tudo montadinho, agora a gente vai fechar ali a caixa bonitinho e levar pro banho. Tá quase finalizada, falta só fluido de freio, deixa eu trocar esse fluidinho e já tá quase no jeito. Aí pessoal, finalizada, toda revisadinha, tudo engraxadinho, fluidos trocados. Ou zera.